Olá, é galera, eu estou com um problema aqui, eu tive um problema nesta semana com o computador e esse vídeo que já estava todo gravado foi perdido, então eu estou gravando com outro setup, estou gravando com outra câmera, outro microfone, outra iluminação. Bom, paciência, perdemos um vídeo, por causa do vídeo ser regravado, esse vídeo vai ter ainda menos edição do que de costume, não tive tempo de mandar esse vídeo para o Chinchile editar, mas aí galera, vamos entrar no chute. No vídeo de hoje eu queria falar sobre The Boys, a série da Amazon, essa série é baseada em uma série de quadrinhos escrito pelo Garth Ennis, que é o autor do Preacher, também outra série muito bem falada do fim dos anos 90. O que me chamou a atenção de verdade em The Boys é que assim, eu não sou um cara que costuma sentar para ver uma temporada inteira de série, não é meu objetivo, nada conta, eu não penso menos de quem faz isso, eu não acho que é perda de tempo, nada disso, só que a forma como eu gosto de, eu curto assistir minhas séries é, eu chego em casa, do serviço, faço meu jantar, sento na frente da televisão, dou um play no episódio da série, assisto um episódio, se for muito bom, talvez dois, e é isso, depois eu vou fazer outra coisa. Não sei, talvez seja porque o meu sofá não é confortável, o sofá é bem confortável, de repente, sei lá, não apoia as costas, não sei, eu não gosto de ficar 5, 6 horas sentado na frente da televisão vendo série. E aí The Boys, The Boys me quebrou. Eu já fiz isso antes de sentar para assistir série inteira, a última vez que eu lembro de ter feito isso, que eu assim, botei a bunda na cadeira e assisti a série inteira de cabo a rabo, eu não lembro nem que série foi, eu estava na faculdade, isso foi em 2006, 2007, sabe, eu não lembro, eu não lembro nem qual série, eu sei que eu já fiz isso, eu não consigo lembrar quando. E aí The Boys foi mais ou menos isso, tá ligado, eu vi a sinopse, que é um mundo em que existem super-heróis, só que eles são moralmente corruptos e não são tão bonzinhos quanto parecem. Aí eu falei, ah, legal, pô, vou ver isso aí, pedi, não estava com vontade de cozinhar, era um sábado, pedi meu almoço no iFood, falei, tô esperando, vou ver aqui um episódio disso. Ah, tá, eu tô assistindo. Puta, que negócio da hora, velho, primeiro episódio, minha mente explodiu, tá ligado? Caraca, maluco, que depo, o que vai acontecer, nossa, pô, tinha chegado minha comida, já comi, vendo outro episódio, caraca, mano, não sei como parar, mais um episódio, quando eu percebi, eu já estava no começo do sétimo, a temporada inteira tem oito episódios, quando eu percebi que eu tinha passado o dia inteiro assistindo, eu já estava no começo do sétimo. Aí eu falei, tá no inferno, abraço capeta e mandei bala, tá ligado? Assisti assim mesmo. Falando sobre a série, como de praxe, eu já tenho algum nome por fazer as minhas análises sem spoiler nenhum. Cara, quando eu faço análise de filme de 20 anos atrás, eu faço análise sem spoiler. Eu não vou fazer uma análise com spoiler de uma série que saiu há dois meses atrás, né? Então, assim, acho que nem dois meses, um mês atrás, não tem muito tempo que ela saiu. Então, assim, se você queria uma análise detalhada, com todos os spoilers, pipipi, papapó, sinto muito, não vai acontecer, ainda mais agora, sem computador pra editar os vídeos de jeito. Editar. Sem computador tá dificultando gravar, transmitir, editar ou publicar vídeos. Eu tô gravando isso aqui na câmera, que depois eu vou subir pra internet ou do trabalho ou da casa da namorada. A gente se vira como der, né? Então, sem spoilers. A forma mais curta que eu descreveria The Boys é Watchmen do século XXI. Eu esqueci de tirar o som do computador, desculpa. Não vai acontecer de novo, agora ele tá em silêncio. A forma mais curta que eu descreveria The Boys é como Watchmen no século XXI. Essa é uma forma tão curta, tão curta de descrever The Boys, que ela nem tá certa. Não é 100% certo. O que eu quero dizer com Watchmen do século XXI? Watchmen foi a primeira série de quadrinhos a mostrar que super-heróis são pessoas como nós. E tal como nós, eles não são infinitamente bons e justos, infalíveis e inexoráveis. Eles são pessoas, eles têm desejos carnais, vontades, têm conta pra pagar, passam fome, ficam doentes, têm amigos, têm traumas. E poder... Agora é essa como fala em Watchmen, que invigiu os vigilantes. Poder absoluto corrompe absolutamente. Os heróis, quando eles são colocados acima da lei, quando eles são colocados numa situação em que a polícia e o Estado não podem impedir-los de fazer alguma coisa, eles fazem sim, única e exclusivamente, o que eles querem fazer. Na hora que eles querem fazer, do jeito que eles querem fazer. E Deus do céu, a gente espera que isso combine com o que a gente gostaria que eles fizessem. Mas, Watchmen foi escrito nos anos 80, com a lógica, com a tecnologia, com a sociedade dos anos 80. Envelheceu, Watchmen envelheceu muito bem, mas você lendo Watchmen, você vê claramente que aquilo se passa nos anos 80. The Boys faz a mesma coisa. Ele foca nesses super-heróis que, bom, eles são super-poderosos e eles têm ciência de que é conveniente para eles ter fama de ser bonzinhos. No mundo de Watchmen, os super-heróis são um produto. Existe uma corporação multimilionária chamada VOT, que vende serviços de super-heróis como segurança privada. Então a cidade paga, sei lá, a cidade paga 200 milhões de dólares por ano para a VOT colocar o seu time de super-heróis para patrulhar a cidade e combater o crime lá. A VOT dispõe de toda uma rede de telecomunicações, uma equipe de criminólogos, uma equipe de arquitetos, uma equipe de vigilância para traçar o mapa do crime da cidade, calcular as probabilidades e assim calcular a rota ideal para que o super-herói patrulhe a cidade e evite o máximo de crimes possível. É um produto. Mas olha só, a VOT não faz só segurança privada. Super-heróis são famosos, são celebridades, as pessoas gostam dos super-heróis e as marcas gostam de atrelar seus produtos aos super-heróis. A VOT, então, também vende, com a palavra, marketing, propaganda, publicidade e propaganda. Ela faz contratos de marketing para vincular os super-heróis a marcas e assim, bom, ganha, ganha todo mundo, né? Por exemplo, eles têm o The Deep, acho que é profundo em português, que é a paródia do Aquaman. A paródia é a versão deles do Aquaman. E aí o Aquaman, ele faz propaganda de parque aquático, ele faz propaganda de marca de shoyu, faz propaganda de um programa de limpeza das praias. Tudo isso está rendendo e é aí que entra a grana grossa da VOT. Essa VOT, ela tem a equipe de super-heróis, que é o equivalente à Liga da Justiça, aos membros fundadores da Liga da Justiça deles, que são os sete, The Seven. São os sete heróis mais poderosos e mais famosos da empresa. Ora essa, os sete, se eles são o ganha-pão da empresa, são quem realmente ganha dinheiro da empresa, será que vale a pena mandar eles para a parabandido? Será? Não sei. Imagina só, vai fazer aqui uma série de propagandas aqui do novo, digamos, sei lá, novo tênis de corrida. Isso não é um exemplo que acontece na série. Isso não é um exemplo que não acontece na série, para evitar o spoiler, ok? Imagina que vai fazer uma série de propagandas mostrando, sei lá, espuma de barbear, beleza? E aí o super-herói tem que estar deixando crescer o cabelo e tal, para fazer a barba, para aparecer a propaganda, que vai ser vários dias tirando foto, comparando antes e depois. E aí o super-herói vai impedir um assalto ao banco, toma um tiro, e olha só, ele é invulnerável, mas aí o tiro acerta de raspão, marca a barba dele, muda o corte de cabelo, caraca, que dor de cabeça isso vai dar. Será que vale a pena pegar os sete super-heróis que eu cobro mais caro para aparecer e colocar eles para ir atrás de... para ladrão de banco, ao invés de só trabalhar em publicidade? Será que vale a pena? E aí existem super-heróis que querem, sim, fazer o bem. Uma das pessoas que aparecem logo no começo da série é isso, ela é uma super-heróina que patrulha na sua cidade natal, uma cidadezinha do interior, mas ela faz isso para que... é tipo quando você estagia, está de não remunerado, que você espera que você... você faz isso para você ter currículo para ir para uma empresa grande. Mesma coisa. Os super-heróis pequenos que fazem... que patrulham cidades pequenas, eles estão fazendo isso para chamar a atenção da Vought e conseguir um contrato com eles para ganhar participação nos lucros, para ganhar contrato de publicidade, para ganhar contrato anual para proteger a cidade. Então, é um negócio. E os grandes bambambãs... Aí você imagina que o super-homem, ele é um produto. É um produto tão caro que ninguém consegue pagar por ele. Só dá para pagar para se tirar foto do lado dele com propaganda. E o bicho é... O bicho é inexorável, não dá para pará-lo, não dá para contrariá-lo. Ele é mais forte que a força policial, ele é mais forte que as forças militares. Se ele quiser fazer merda, ele faz. Ninguém vai conseguir impedi-lo. E aí, como você faz? Você acha que um cara desse vai ser um claque quente bonzinho? Vai ser um cara que quer ajudar a criançada, quer altruísta? Então, eu vou apenas dizer que não, ele não é. Quando eu vi a propaganda do The Boys, assim, logo de cara, eu achei que o nome The Boys fosse uma referência ao grupo de super-heróis que eu aprendi a se chamar The Seven. Na verdade, na verdade não, os The Boys, eles são um grupo de pessoas normais, perfeitamente medianas, que odeiam os super-heróis e querem matá-los. A minha criação, lendo o Gibi da Marvel e da DC, me ensina que quem quer matar os super-heróis são os super-vilões. Mas não dá pra chamar os boys de super-vilões. Primeiro porque eles não são super. Tá, tudo bem, um deles era da CIA e outro deles é um traficante, mas eles não são super. Eles são uns cara normal aí. Uns cara. Inclusive, The Boys é os caras, né? E se os super-heróis soubessem que os boys existem, assim, a luta ia acabar muito rápido, muito rápido. Então é aquela constante tensão. E outra, mais uma razão, né? Eles não são super, como eu não sei se eles são vilões. Sim, eles querem matar os heróis, mas eles têm seus motivos. Os heróis em The Boys, eles são heróis pra grande mídia. Tem toda uma máquina da publicidade fazendo com que eles sejam heróicos e maravilhosos e amados por todos. Mas na verdade, na verdade, na verdade... Sabe aquela coisa que todo mundo que fica famoso por parecer muito bonzinho aparece em rumores a respeito? Por exemplo, eu não acho que essas coisas sejam verdade, mas é a história que a gente escuta pela internet. Quem fala que o Renato Aragão, que fazia o Didi Mocó, ele odiava ser chamado de Didi. E ele obrigava os seus funcionários a chamarem ele de Doutor Aragão. Eu não sei se isso é verdade, eu não estou dizendo que é verdade. É a história que rola pelas internets. É que o Mr. Rogers, que era o famoso apresentador infantil norte-americano, ele sempre apresentava seus programas com suéter de manga comprida. E aí os caras falam que, na verdade, ele lutou na Guerra do Vietnã. E ele tinha que usar o suéter de manga comprida porque ele tinha os braços tatuados. Ele tinha um risco tatuado no braço pra cada Vietcong que ele matou. Não, tá ligado? É um negócio que não é nem... O fato é que quando alguém fica famoso demais por ser bonzinho demais, é muito fácil espalhar rumor de que o cara não é tão bonzinho assim. E o The Boys leva isso à enésima potência. Os super-heróis são famosos por serem super-heróis, por serem heroicos e eternamente bons e puros e justos. Não são. Então eu não sei se dá pra chamar de vilões os caras que querem matá-los. Especialmente porque eles são justificados. The Boys começa todo episódio com sólidos 3 segundos, talvez 5, de tela preta, avisando que essa série tem grandes quantidades de violência, sexo e uso de drogas. Quando eu vi isso, tipo, dei o pleno episódio e vi isso, eu falei Ah, que engraçado, eles devem colocar isso pra mamãe não colocar o filho de 6 anos pra assistir enquanto ela lava a roupa, sei lá, cuida da casa. Não, velho, é sério. Assim, assim, é sério. Eu não me considero um cara muito... Muito... Qual a palavra que eu tô procurando? É, já tem gente comentando aqui embaixo que a palavra que eu tô procurando é fresco. Não, não é fresco. Eu não sou uma pessoa que se abala com violência, drogas e sexo em filmes e seriados. Na vida real, é claro. Mas, seriado, filme, eu sei que é tudo mentirinha, whatever. Mas, The Boys não é pra criança, velho. Eu não... Pronto, pensei em uma forma melhor de explicar o que eu quero dizer. Eu não acho que se um moleque de 15 anos assistir uma cena que assessora 18 anos, ele vai virar um débil mental, vai enlouquecer e vai sair atido... Não. Caraca. De 15, 16, pra 18, tá ali, ali. Mas, eu não julgo, não julgo em absoluto, se um pai ou uma mãe disser, eu não quero meu filho de 11 pra 12 anos assistindo isso. E eu acho muito bom, muito de bom tom, você não colocar, não achar que é só uma série de super-heróis e colocar seu filho de 5 a 7 anos assistindo. Ah, e vai dar ruim. Porque, assim... O negócio pega, velho. Todas essas... Tem umas... Umas besteiras de quadrinho Que é fisicamente impossível, mas no mundo super-heróis pode. Tipo, o cara tá voando e levanta um avião. Não, né? Ou então o cara, ele vem correndo na velocidade... Acima da velocidade do som E dá um tapa no bandido E o bandido cai desacordado no chão. Não, velho. Não é assim que funcionaria. E The Boys pega isso e faz a física de verdade funcionar nisso. Se o sujeito tá se movendo acima da velocidade do som E dá um pedala em alguém Os dentes dessa pessoa que levou o pedala Vão parar 3km ali na frente. Ele não vai cair desacordado no chão. O crânio dele explodiu. E... Yeah. Acontece... Tem umas cenas de gore pesadas. The Boys é uma série que eu não gostaria de assistir Com o meu priminho de 13 anos Nem gostaria de assistir Com a minha tia de... Caraca, vou errar a idade da minha tia agora 55 Eu tenho uma tia que gosta de super-heróis Que gosta de Jessica Jones, Demônio 12, 60 Netflix, tudo E tal Assiste, curte pra caramba Eu não gostaria de ver The Boys com ela É muito sexo e violência Pra... Pra ficar confortável Eu diria que um nível Game of Thrones De sexo e violência É uma boa métrica Bom, vamos lá É, agora Tô com o roteiro falando de cabeça Como eu falei Esse vídeo aqui já é... Já é o remake do remake Do que era pra ter saído Então eu já falei da série Já falei de onde ela veio Já falei... É... Qual é a dela Já comprei ela com o Otme A última coisa que eu não falei É onde Cargasabra está essa série The Boys está disponível No Amazon Prime Video O Prime Video é um serviço da Amazon Que compete com o Netflix Se você não conhecia Basicamente é a mesma coisa que o Netflix Só que é da Amazon E... Estourou todos os recordes de audiência Assim... Tal como o Netflix Esse Amazon Prime Video começou Passando vídeos É... Séries que a Amazon tinha direito Séries antigas Tem Maluco no Pedaço Tem... Nossa... Muito, muito filme dos anos 80 No Prime Video E aí eles começaram A fazer séries próprias Tem o Good Omens Tem The Chee Que a Amazon Prime fez Marvelous Mrs. Mason O que é legal The Boys Arrebentou Todas as métricas dos caras Os caras acharam que ia ser bom E foi Pfff... Bom e meio Mas pessoal É isso, né Já falei De onde você consegue assistir a série O que eu acho da série E por que é tão brilhante a série Essa... Essa... Brincadeira Não, não falei como brilhante é a série, né Que essa brincadeira Dela ficar misturando os boatos Eles estão deturpando a figura dos super-heróis Junto com Aquela coisa de quem vigia os vigilantes Que o Watchmen tem Sabe? De mostrar que os heróis Por trás das manchetes do jornal Não são tão bonzinhos quanto parece Junto com a constante Tensão Que é um grupo de... Não vou falar o número De quantas pessoas Que são uns... Borra-bosta Perrapado Que não tem onde cair morto Que estão tentando matar Os humanos mais poderosos Do mundo E... Eles não podem ser descobertos E assim coisas estão certas Coisas estão erradas É... É... É bem legal Fortemente recomendo Se você gostou desse vídeo Deixa o seu joinha Se você gostou desse vídeo E não foi por causa da... Eu sei que a qualidade técnica está menor Mas eu achei melhor fazer um vídeo assim Do que não fazer vídeo nenhum Mas se você acha que não ficou aceitável Deixa o seu joinha Eu compreendo Se você tem alguma opinião Se você quer falar alguma coisa Se você tem uma opinião a respeito de The Boys Ou se tem alguma opinião a respeito Dessa situação que eu estou Eu tenho que dizer Que eu acho Que eu acho Que ficou mais legal Um enquadramento assim Do que ali do lado Normalmente eu estou sentado aqui Com a câmera ali na frente Com essa TV atrás de mim Então se você tem alguma opinião a respeito disso Deixa aqui embaixo Cara Eu vou dizer que eu estou achando da hora Esse enquadramento assim E se você Gosta do trabalho que eu faço Quer me ajudar A fazer mais Quer me ajudar A comprar um HD novo Para não perder mais vídeo Tem um link para o apoia-se Aqui na descrição Através dele Você consegue dar uma ajuda financeira Para o canal Que é de enorme valia Pessoal Espero que tenham se divertido Até a próxima Quinta-feira Um vídeo de quinta-feira Provavelmente Vai ser um misto Porque para quinta-feira A gente vai ter tempo De editar o vídeo Mas Para a semana que vem Eu acho Acho Que já deve estar tudo normalizado Beleza? Falou pessoal